O assunto da cachoeira foi-se embora. O grande. Zé Severino falou agora no rádio. Derrubou a casa no bóis, o riacho do bóis não está daquele jeito. Bom dia, cheio. Está aqui, olha. O assunto aqui, o assunto aqui que dá para passar uma olhada aqui do riacho da onça. Que era do Zé Boinho. Foi-se embora pela metade. Olha aqui no meio da estrada como é que está. Passar uma olhada levou tudo. Olha a cheia que está aqui, olha. Aqui hoje, olha. Quem mora aqui no riacho da onça hoje, não passa para folgado, exploda o dinheiro nenhum do mundo, viu? Olha aqui a situação. Dá para passar uma olhada aqui, olha. E tem mais dois aços do terreno e se embora, viu? Olha, pessoal. Isso aqui é a estrada do riacho da onça, viu? Isso aqui não é riacho, não. É a estrada principal que eu ligo. É riacho da onça, Saco da Serra, Lagoinha, Afogados da Inmazeira. Aqui a situação como é que está. Muita água, muita noite. Aqui é a estrada. Isso não é um riacho. A água procurou a estrada para fazer o rio. Olha aí, pessoal. Riacho do Barbós. Derrubando casa, olha. O pessoal tamparou o leite do rio, olha. Derrubando murada de casa aí, olha. O povo pensa que Deus não está no céu, mas... Olha aí o que é que acontece, olha. A água invadiu um monte de casa ali para cima. Está o pessoal aperreado ali. Muita gente já foi ajudar lá. Muita gente já foi ajudar lá. Muita gente já foi... Muita gente já foi. Vem, vem ali. Vem, vem ali. 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 Eita. Vixe, Goiã. Arrebentou o lado da pista. Olha. Sofá, geladeira, então, reboque. Ei. Sofá, geladeira. Compartilha, 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 compartilha. Alguém que mora aí na rua da rama, avisar o pessoal, que é a água demais. Muita água, não sabe se é a água. 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 Olha o pé de algarova. Olha o pé de algarova como vai. Muita água, não sabe se é a água. 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 Olha o pé. Eu acho que arrancou agora Olha a estrala Estralando mesmo A água tomou conta de tudo aqui A água Pelo desespero Vem as águas entrar Pelo humor da casa Estourada a freio É a água Levou os tróis para casa Chegou de frente A casa Estava aqui numa alta Não deu para tirar nada Nada Olha o beira rio aí Quem quiser ajudar Vem para cá Tudo debaixo de água As casas estão se mudando Vem para cá estou prestando de ajuda Boa tarde pessoal Aqui é a cidade de Flores O rio começando A invadir as ruas mais baixas Essa é uma imagem aérea Que eu fiz hoje por volta de 11h40 da manhã Moro aqui em Flores também Meu nome é Beto Cajá Sou conhecido aqui na cidade Por esse nome E É muita água aqui Chegando na ponte A água como vocês percebem Está quase Chegando nas partes Mais baixas da ponte E ali naquela rua Que é conhecida Como a praça Moacir Santos A água já invadeu E ainda está subindo O nível do rio Vamos Pedir a Deus Para que tudo transcorra bem E que a nossa cidade fique sã Sem maiores prejuízo É muito legal Obrigado.